Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Palavra Aberta em parceria com a Associação Jurídica e Social do Piauí, a nossa querida JUSP. E olha só, foi sancionada uma lei que prevê o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher. A lei estabelece ainda que, além de prestar atendimento especializado e exercer a função de polícia judiciária, as delegacias devem ainda oferecer assistência psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência. Em Teresina, até então, somente há a Central de Flagrantes de Gênero às delegacias especializadas na capital e nove em cidades do interior do Estado que devem se adequar à nova lei, já agora nos próximos dias. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber nesta edição a advogada Beatriz Souza. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta para tratar dessa temática tão necessária, porque já basta de violência contra a mulher, né? Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui no Palavra Aberta para conversar um pouco mais sobre esses avanços legislativos que beneficiam aí e que ajudam na proteção da mulher vítima de violência. Muito bem, você que acompanha o Palavra Aberta sabe que a gente inicia trazendo sempre o perfil do nosso entrevistado, porque é tão importante a gente conhecer quem vai estar debatendo sobre o assunto aqui do nosso lado. A doutora Beatriz Souza é advogada, conselheira seccional da OAB Piauí, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, especialista em direito previdenciário, pós-graduada em direito médico e em direito constitucional e também administrativo. Doutora Beatriz Souza, eu queria começar o nosso papo, a nossa conversa, perguntando se essa nova lei é um passo importante, já que essa é uma realidade que favorece uma delegacia fechada durante os fins de semana, no horário comercial, quando ela está fechada, acaba favorecendo o aumento dessas violências. Então, essa lei é muito importante? Essa lei é muito importante, a lei 14.541, que é essa, agora de abril, no dia 3 de abril, para você ver como ela é recente, recém saída do forno, vem sim beneficiar nesse trabalho em prol da luta contra a violência à mulher. Em primeiro lugar, muita gente pergunta, mas em que ela vai beneficiar? Vejam bem, a maioria dos casos de violência contra a mulher, os casos domésticos, eles acontecem no período noturno. Esses casos, quando a mulher acionava a polícia, a DEA não funcionava, porque ela funcionava até as 17 horas. Então, no momento que elas mais precisavam, a DEA não estava disponível. Exatamente, estava fechada para esse atendimento. Então, já é um grande avanço, a DEA está funcionando. Por quê? Porque acontecia essa subnotificação, as mulheres deixavam de fazer a denúncia, em decorrência de não ter uma delegacia aberta no momento. E essa subnotificação, ela é um entrave para esse trabalho de combate à violência contra a mulher. Porque nós precisamos saber a que ponto estamos, para poder termos legislações eficientes e um trabalho eficiente voltado para esse combate à violência. Até porque violência não tem dia, muito menos horário definido para acontecer, né? Uma delegacia fechada, a mulher está desprotegida. Sim, uma delegacia fechada compromete muitíssimo a integridade física de várias mulheres que sofrem violência doméstica, violências... Como a DEA, ela é especializada em violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual e feminicídio. Então, ela tem que funcionar, ela tem que estar presente 24 horas. Um aspecto importante da lei também, doutora, eu queria que a senhora pudesse nos explicar ainda mais, é porque ela estabelece um treinamento específico para quem vai ter acesso a essa vítima, não é mesmo? Sim, há necessidade dessa capacitação para o profissional, policial, agente que fará esse atendimento. Porque esse atendimento, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser um atendimento humanizado. A mulher, quando ela chega à delegacia, ao Andeã, ela já chega no estado de vulnerabilidade. Então, ela precisa ter um atendimento diferenciado. E o que nós tínhamos anteriormente, eram atendimentos, enfim, que revitimizavam essa vítima. A vítima chegava por várias vezes, eu, enquanto presidente de comissão da mulher advogada, recebi algumas pessoas que faziam esse comentário. Ficavam jogando... Não, não é nessa delegacia, vai em outra. Não, no momento não tem agente para atender, vai em outra. E esse registro de... É importante dizer que esse registro de boletim de ocorrência, ele pode ser feito em qualquer delegacia. Obviamente, que na delegacia da mulher, especializada no atendimento à mulher, ela terá um atendimento mais humanizado. E é isso que essa lei reforça. Esse atendimento capacitado, capacitar esses agentes para esse atendimento mais humanizado. Assim, na prática, quando a gente fala de capacitar esses agentes, a gente está falando de uma escuta mais qualificada? O que a gente está falando? Perfeito. A gente está falando exatamente disso, para não correr no risco da vítima de violência chegar e a pessoa perguntar, mas o que você fez para que ele pudesse fazer isso, para que ele lhe batesse, para que ele cometesse esse tipo de crime? Que é o que mais a gente verifica. Quando a vítima vai a essa delegacia, os homens que atendem fazem essa pergunta à vítima. Colocando nela a culpa. Exatamente. Por isso, muitas mulheres optam por serem atendidas por mulheres, porque as mulheres geralmente são mais humanas, entendem mais a mulher nesse fato, nesse quesito. E nós estamos falando das diversas violências, tanto a física, psicológica, sexual, é para que tenham esse entendimento macro. Exatamente, concordo plenamente. Explique para a gente um pouquinho sobre, porque pode parecer algo banal para quem está acompanhando e não saber diferenciar o que é cada uma delas. A violência física, psicológica e sexual. Nós temos cinco tipos de violência. Violência moral, psicológica, física, patrimonial e a violência sexual. Esses cinco tipos de violência são as violências que nós temos contra a mulher. Cada uma é específica. Uma remete à integridade física da mulher, que é a violência física. Outra, a questão de estupros. Outra, a questão psicológica, quando o homem fala, xinga, coloca a mulher em uma situação de... Abaixo da situação dela, enfim, são vários outros quesitos. A violência patrimonial, quando ele pega o dinheiro dela, ela trabalha, mas quando ela recebe, ele retém esse dinheiro. Não deixa ela se utilizar do dinheiro da forma como achar adequada, que é uma forma de prender essa mulher dentro de casa. E a violência moral, que é quando faz xingamentos a essa mulher, quando denigre a essa mulher, quando fala que ela é uma mulher da vida, quando fala que ninguém vai querer, enfim, esse tipo de coisa. Aí acaba, todas essas situações são atendidas nessa delegacia também. Aqui na nossa capital nós temos quatro delegacias especializadas, é isso? Isso, nós temos quatro delegacias especializadas, uma na região sudeste, uma na região norte, uma na sul, que trabalha o feminicídio especialmente também, e uma no centro. Nós temos essas quatro delegacias da mulher. Aí nós estamos falando de um grande centro, Teresina, que tem uma delegacia para cada zona da cidade. Mas quando a gente volta aos nossos olhares para os pequenos municípios, como é que é essa realidade? É complicado falar da realidade atual dos municípios. Enquanto o presidente da Comissão da Mulher Advogada, a gente faz com frequência uma rota em 15 subseções que compreendem a maioria dos municípios de Teresina. E a gente vê a necessidade de uma delegacia especializada no atendimento à mulher em várias regiões. Inclusive foi uma demanda que já chegou para a gente, enquanto ordem dos advogados do Brasil, um pedido de valença no sul do estado, principalmente, porque o índice de violência contra a mulher é elevadíssimo no sul do estado. O ideal seria uma delegacia especializada, pelo menos em cada município? Em cada município, ou nos maiores, pelo menos. Mas alguém pode chegar e questionar, mas existem as delegacias comuns? Sim, existem as delegacias comuns e no caso dessa lei, a 14.541, ela traz algo importante. Ela informa que no local onde não tem uma delegacia especializada da mulher, a necessidade de uma prioridade no atendimento dessas vítimas de violência e que esse atendimento seja feito por uma agente mulher. Existe a possibilidade de um espaço específico para isso? Sim, existe e deve, enfim, tem que existir um espaço reservado para esse atendimento à mulher, porque esses casos, como elas chegam muito vulneráveis, é bem melhor ser atendido num local reservado para que ela conte efetivamente tudo o que aconteceu. Agora, diga para a gente o que aconteceu no período da pandemia. Ocorreram aumentos nos números de casos, de denúncias. O que a gente pode mensurar, desminçar aqui por esse período? Sim, na pandemia nós tivemos um boom, um acréscimo de denúncias relacionadas à violência contra a mulher, porque aí a mulher estava presa 24 horas por dia num ambiente com seu agressor. Ela não tinha como sair daquele ambiente com este agressor. E aí nós tivemos essa demanda aumentada com relação às denúncias de vítimas ou de violência contra a mulher. No nosso caso, no nosso caso do estado do Piauí, como é que nós estamos frente à questão de Brasil e até de mundo no que diz respeito tanto a essa violência, ao feminicídio, enfim? Em 2021, nós éramos o sexto estado com o maior índice de feminicídios do país. O sexto? O sexto estado. Caramba! Hoje, eu não tenho esse dado atualizado, mas eu acredito que nós não diminuímos, não reduzimos esse índice, continuamos aí, nesse quesito do sexto estado, sexto, sétimo. E o que a gente espera é isso, realmente, que não sejam apenas as leis, que o estado coloque essas leis em práticas, que o estado realmente cumpra com essas leis, porque a legislação só é uma parte desse processo. O estado, que compreende os governantes, federal, estaduais e municipais, tem que colocar em prática essa lei. Tem que garantir essa segurança. Tem que garantir exatamente que as leis funcionem. Muito bem, mas o que contribui, assim? Tem algum estudo, para vocês que estão dentro dessa perspectiva, o que contribui para esse aumento de casos de feminicídio, de violência contra a mulher, principalmente aqui no nosso estado? Algo que já vem, que já é enraizado na nossa sociedade, que é o machismo. O machismo, enfim, é a causa principal de todo tipo de violência contra a mulher. Nós deixamos, enquanto mulher, de sermos patrimônio dos pais para sermos dos maridos. E, até então, eles não compreenderam que isso não existe mais. Mulher não é patrimônio de ninguém, não pode ser usado como objeto. E, assim, continuam fazendo a objetificação da mulher, tornando ela como apenas uma propriedade masculina. E é algo que a gente tem que mudar na estrutura da nossa sociedade, tentar acabar com esse machismo. Não há mais espaço para isso em nossa sociedade. Essa é uma luta de todos, não é? Uma luta de todos. Exatamente. É minha, é sua, enquanto homem. Essa é uma luta que deveria ocorrer mais como preventiva, mas, infelizmente, devido aos índices alarmantes que nós temos da violência contra a mulher, a gente não pode mais só investir em prevenção. A gente tem que investir também na proteção da mulher, no cuidado com a integridade física dessa mulher e promover o que for necessário e possível para que ela continue viva. Muito bem, doutora Beatriz, nosso papo está bom demais, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está aí acompanhando o Palavra Aberta, não muda de canal não, porque daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto das delegacias abertas 24 horas em proteção às mulheres. A gente volta já. Durante o período chuvoso, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação e o número de casos de dengue, chikungunha e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são Colocar areia nos vasos de plantas Guardar pneus em locais corretos Deixar garrafas viradas para baixo E amarrar bem os sacos de lixo Se tiver algo que você não consiga remover sozinho Entre em contato com a unidade de saúde mais próxima E atenção aos sintomas mais comuns Dores no corpo ou nas articulações Febre e manchas vermelhas na pele Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde E lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunha e a... E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta E claro que a gente vai continuar conversando com a advogada Beatriz Souza Sobre as diretrizes da lei que garante o funcionamento 24 horas das delegacias em proteção às mulheres Doutora Beatriz, além das delegacias e dessa lei que acaba favorecendo essa luta contra a violência O nosso Estado também conta com algumas outras ferramentas, né? Tem ferramenta do botão Salve Maria, não é isso? Tem também o WhatsApp que você pode pedir O Disque 180 O Disque 180 Então são importantes ferramentas que a nossa sociedade conta para solucionar essas demandas Mas a educação, a educação contra a violência à mulher, ela é necessária já dentro de casa? A educação, eu acredito que seja primordial Nós temos também uma lei federal que trata isso De levar a lei Maria da Penha para as escolas Há uma semana em que se fazem palestras e que se trabalham esse tema Também há outras leis em outros municipais Que tratam de colocar uma disciplina relacionada à própria lei Maria da Penha também Nas escolas, para que os alunos aprendam e entendam a importância de não cometer esse tipo de violência De entender o que é a violência Porque às vezes convive em um ambiente em que a violência é constante Não sabe nem discernir o que não é violência Enfim, tudo isso vem para contribuir, para modificar essa ideia atual E transformar essas crianças em adultos diferenciados E quais são os maiores desafios para quem trabalha no enfrentamento contra a violência às mulheres? Nossa, são tantos Os principais Temos aí boas legislações Eu não posso falar que nós não temos Nós temos a lei Maria da Penha, que é a terceira lei mais importante do mundo No combate à violência contra a mulher Mas na hora de aplicar, a gente tem déficit A gente tem problemas na aplicação das leis E eu acho que isso é um dos quesitos para que a gente Um desses obstáculos que nós enfrentamos constantemente No combate à violência contra a mulher Por que as medidas protetivas, em muitos casos, não intimidam os agressores? Eu até ouvi algumas pessoas falarem que não seria importante o pedido da medida protetiva Ao contrário, a medida protetiva é muito importante E inibe sim E inibe sim Vários casos Agora, você fez a medida protetiva Não tem como a polícia, enfim, a segurança pública saber que está acontecendo aquela violência novamente com você Você tem que ligar e informar que o agressor está descumprindo as medidas protetivas Para que a polícia tome as providências É isso que a população precisa entender Mas as medidas são necessárias Mulheres peçam medidas protetivas Elas são de suma importância para preservar a sua integridade física Enfim, a sua vida Tem que ter essa comunicação direta Uma vez que ocorreu esse descumprimento Tem que informar Tem que informar Tem que ligar Inclusive, nessa lei também A 14.541 Ela traz que a delegacia tem que disponibilizar Um meio de comunicação Seja ela telefone ou aplicativo Para que a mulher acione e a polícia vá de imediato Nos casos de violência Agora, diga para a gente O agressor, ele dá sinais? Isso lá no início da redação Ele mostra que ele é um potencial agressor? Há sempre um ciclo de violência É muito falado no ciclo de violência Aquele período de paz Que eles têm Um período de lua de mel Que consta Tudo muito amor Depois vem o período das brigas A parte verbal Discussões sérias Por último, vem a agressão E retorna novamente Após a agressão Passa o período Volta a lua de mel Esse é o ciclo da violência Chamada Sim, a mulher tem que procurar identificar É muito complicado quando se está vivenciando Porque conheço mulheres instruídas Advogadas Que passaram por esse ciclo de violência E não tomaram consciência De que estavam passando Naquele ciclo de violência Então é sempre bom Conversar com outras pessoas E aceitar a opinião de outras pessoas Às vezes as pessoas chegam e informam Olha, isso não é correto Lhe tratar dessa forma E você começa a observar A partir daí Se você realmente não está vivendo Num ciclo de violência E tentar sair Dessa situação Como romper Além, claro, de observar De estar atento às dicas Da sua rede De apoio É muito complicado Você tem que ter aí um apoio Uma base familiar boa Boas amizades E tentar sair Dependendo também do caso Porque há casos e casos Quando o ciclo de violência Já está extremo Ela constantemente é agredida Ela é espancada por esse agressor Para sair é um pouco mais complicado Porque ela vive em ameaças Mas o primeiro passo é a denúncia Faça a denúncia E a partir daí Tente O município vai fornecer alguns meios Para você sair dessa situação De violência Com relação à lei Que é o nosso objeto De discussão aqui no programa A gente vai ter um prazo específico Para que as delegacias Possam ir se adequando Ou já está valendo Já tem que funcionar Já tem que funcionar 24 horas E aí é claro que a gente Tem que observar Que não tem como o governo De uma hora para outra Enfim, nossos governantes Dobrarem Porque há necessidade De dobrar mão de ó Dobrar a quantidade de policiais A necessidade de se procurar Uma quantidade maior De policial feminino Para essas DEANs E tudo isso requer Um tempo Mas é para funcionar agora De imediato Há 24 horas O atendimento Às delegacias especializadas À mulher Desde quando foi sancionado Tem que estar funcionando Queria deixar um tempo Aqui reservado No nosso programa Para que a gente possa falar Da segunda conferência estadual Da mulher advogada Não é isso? O que está acontecendo O que vai acontecer agora E eu queria que você Trouxesse para a gente Todas as informações Que é uma conferência Muito importante Sim, muito importante Eu primeiro gostaria De convidar A todos os telespectadores A participarem Da nossa segunda conferência estadual Da mulher advogada Aqui na sede Da UAB Piauí Nos dias 19 e 20 Amanhã e depois Dia 19 Inicia às 16 horas Com credenciamento Dia 20 A partir das 8 e meia Da manhã Nós já estaremos Com painéis relevantes Nós trataremos Do enfrentamento À violência De gênero E raça Entre outros direitos Das mulheres Então nós contamos Com a participação De todos Traremos grandes nomes Da advocacia nacional Bem como Grandes advogados Do nosso estado Estarão presentes Partilhando conhecimento Com os jovens advogados Com os advogados Já com tempo de carreira Com os estudantes A nossa conferência Aberta para todos Queremos que todos Estejam lá participando Porque as nossas temáticas Não são voltadas Apenas para as mulheres São temáticas voltadas Para toda a sociedade E é o que a gente Estava falando ainda há pouco Todos nós temos Que nos apropriarmos Dessas temáticas Porque vale para todo mundo Vale para todos Para todos Exatamente Essa violência Que não basta Já chega disso De estar falando De feminicídio De estar falando De violência contra a mulher O que é um absurdo Isso É o que a gente sempre fala Na comissão da mulher advogada A gente tenta Ultrapassar Esses trabalhos Voltados à violência Contra a mulher Imagina que vai Reduzir um pouco Para a gente poder falar De política Mulher na política Falar de mulher Ocupando outros espaços De poder E de relevância Então E a gente acaba Tendo que retornar Sempre Para fazer esse trabalho De violência De trabalho de combate A violência contra a mulher Porque o índice Não reduz Então vamos tentar Vamos começar a entender Que isso parte de mim Parte de você E todos juntos Fazer um trabalho Para que a gente Reduz esse índice De violência E possa aí Passar a trabalhar Outras temáticas Relevantes Tem uma última pergunta O que que falta De fato Para diminuir Para acabar A violência Contra a mulher Eu acho que A base Disso é a educação Eu acredito Que a partir de agora Trabalhando a prevenção A educação O combate à violência Nas escolas Nós possamos Ter um futuro Melhor Eu acredito Que passa Tudo disso Da educação E toda transformação Acontece Com a educação Então a gente Trabalhando isso Com as nossas Crianças Com certeza Serão adultos melhores E esses índices Reduzirão E espero Que se Acabem Não haja mais Nenhum tipo de violência Contra a mulher Desde cedo Com conscientização Com palestra Com o fim Com o fim Dessa masculinidade Tóxica Exatamente A comissão Ela trabalha muito Essas questões De conscientização Esse trabalho Também informativo De orientação jurídica A essas pessoas Que passam Por esse momento De sofrimento Por qualquer tipo De violência Então o nosso trabalho Também é voltado A sociedade As pessoas esquecem E às vezes pensam Que a UAB É apenas uma entidade De classe E não Como instituição E como está lá Na nossa constituição Nós devemos cuidar Da sociedade Como um todo É por isso que Todas as questões Relevantes Relacionadas Às temáticas Das mulheres São importantes Para a comissão Da mulher advogada E a gente tenta fazer O melhor trabalho Possível Voltado a elas Muitas mulheres Nos procuram Para que a gente Possa prestar Essa orientação jurídica Com relação A algum tipo De violência sofrida E nós já chegamos Até a acompanhar Muitas mulheres Para o registro Desse boletim De ocorrência Nas delegacias E para que a gente Contribua Informando Quais as medidas Protetivas necessárias A serem colocadas Para essa mulher Que maravilha Que bom Por isso que eu gosto De palavra aberta Porque a gente Acaba descobrindo Ações que Não ficam Tão claras Para todo mundo Bom que vocês Façam esse trabalho Então parabenize Parabenizo a senhora Por todo Esse trabalho Desenvolvido Muito obrigado Deixo agora aberto Para as suas Considerações finais Quero só Agradecer Agradecer O convite Da doutora Luzinete Do meu amigo Felipe Padua Agradecer Dizer Dizer Que você Foi muito gentil A todo momento E queria novamente Convidar A todos A participarem Da nossa conferência Amanhã e depois Amanhã a partir Das 16 horas Na OAB Piauí E depois O dia inteiro Que nós teremos De painéis Referentes A temáticas relevantes À sociedade Conto com a participação De todos vocês Muitíssimo obrigada Muito bem Convite feito Você não pode perder Esta oportunidade Olha só Quer assistir novamente Esta edição Quer salvar Ou compartilhar Entre os seus contatos Então acesse As nossas redes sociais E não esqueça Que você acompanha O Palavra Aberta Sempre de segunda A quinta-feira Aqui na Fala da TV Assembleia Às 2h30 da tarde No canal 17.1 Até o nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau